Olá pessoal, eu sou o Tio Nitro e começa agora mais um Nitro Dungeon, o meu VLOG sobre dicas e resenhas de jogos de RPG. E hoje eu trago o meu RPG favorito dos últimos tempos, que é o livro sagrado da Igreja do Apocalipse, Apocalipse World RPG, de Maggie Baker e Vincent Baker, que é um sensacional jogo de sobrevivência pós-apocalíptica, criado pelo mestre Vincent Baker e que não só apresentou o sistema de regras Apocalipse Engine, como deu origem a centenas de jogos maravilhosos derivados, que a gente chama de PBTAs, ou Powered by the Apocalypse, ou empoderados pelo Apocalipse, como Dungeon World, Monster Heart, Urban Shadows, entre tantos outros. O Apocalipse World é um RPG narrativista, né, de sobrevivência pós-apocalíptica, onde os jogadores e o mestre desenvolvem o cenário, né, um cenário pós-apocalíptico, estilão Mad Max, à medida que jogam com as suas personagens. Ah, a gente vai ver esse lance, né, a mestre e as jogadoras também. O Apocalipse World não é só um jogo de sobrevivência pós-apocalíptica, estilão Mad Max, mas é também uma aula do tio Vincent Baker sobre as estruturas narrativas invisíveis de uma partida de RPG. O Apocalipse World é, antes de tudo, né, um jogo de criar histórias coletivamente, sem preparação, lidando com as lealdades e rivalidades que se formam quando os personagens dos jogadores se unem contra, criam uma espécie de tribo, né, contra um mundo impiedoso e pós-apocalíptico. O jogo se concentra em personagens que estão enfrentando problemas no modo como eles resolvem, problemas, né, e no modo como eles resolvem esses problemas, geralmente criando mais problemas e deixando atrás vários cadáveres de personagens de mestre, né, ou de coadjuvantes. O Apocalipse World foi lançado no Brasil pela Secular Games, ele veio até pra mim no financiamento coletivo com esses dados, dois demais, né, dados apocalípticos, e eu recomendo, né. Mas, então, o Apocalipse World, você vai fazer personagens que vão tentar sobreviver nesse mundo, né, pós-apocalíptico, contra outros personagens, contra os personagens coadjuvantes que o mestre vai criar, né, o mestre de cerimônias, a gente chama maestrina de cerimônias, que ela vai criar e vai julgar contra as jogadoras e os jogadores. O jogo também possui o que a gente chama de ameaças, que são eventos, grupos e personagens antagonistas, né, e o que mais horrendo existe no cenário, que é construído coletivamente e que a maestrina, o mestre, joga contra os jogadores. E tudo isso, né, criar complicações, faz parte do papel do mestre de tornar as coisas mais interessantes e impedir que os jogadores estabeleçam muita estabilidade no cenário que eles mesmos ajudam a desenvolver. Então, esse lance é bem legal. O jogador joga naquilo que ele mesmo contribuiu para criar. A minha grande admiração por esse jogo é o modo como Vincent Baker deixou explícito conceitos básicos do RPG como a conversação, que é o ritmo das interações entre mestres e jogadores e das regras do jogo como mediadoras dessa conversação, desse diálogo entre mestres e jogadores. E, pelo menos pra mim, como mestre de RPG, né, me devolveu a alegria da improvisação e um estilo de jogo que eu gosto bastante, que é onde eu crio, em conjunto com os jogadores, a ficção do jogo, que é a história que está sendo coletivamente criada, sem muita preparação. E isso é doido demais. E se tem uma coisa no Apocalipse World e nos jogos derivados, né, como até o meu sistema 2D6 World, os outros jogos, os PBTAs, os Powered by the Apocalypse, ou Empoderados pelo Apocalipse, como o pessoal chama aqui no Brasil, na nossa comunidade lá no Face, né, de uma maneira carinhosa, que é o conceito, um conceito-chave, que é o conceito dos movimentos, que nada mais é a ideia de movimento, a ideia de movimento de jogo, né, que nada mais é as ações dos personagens dos jogadores em momentos especiais de tensão, de pressão, de risco, ou quando a narrativa exige algum tipo de teste relevante pra indicar pra onde que a ficção vai. Porque o foco aqui é narrativo, é ficção, é história. Os movimentos nada mais são do que servem para que garantir que os testes dos dados, quando você for rolar os dados, realmente seja importante. Você não vai rolar dado à toa, não. Você vai rolar dado pra quando for mudar a ficção do jogo. No Apocalipse Endino, o papel do mestre é um papel de complicador. Ele vai tornar a vida dos jogadores, dos personagens dos jogadores, mais interessantes. E as regras ajudam no improviso da narrativa, da criação coletiva, a partir das decisões, ações e consequências das ações dos jogadores, o que é muito, muito legal. O cenário do jogo, do Apocalipse World, é criado pelo mestre em conjunto com os jogadores, que podem escolher os arquétipos, seus arquétipos de personagem, entre os diversos tipos retirados de narrativas pulpe, pós-apocalíptica, ou seja, visualiza filme tipo Mad Max, assim, que você vai entrar no clima do jogo. Você pode criar guerreiros pós-apocalíptico, pode criar médicos de combate, piscionistas com poderes mentais bizarros, líderes de gangues de motociclistas, profetas de cultos de fanáticos, ou até mesmo grandes chefes de comunidades de sobreviventes. O Apocalipse World é a origem, como eu disse, do Apocalipse Engine, que não é bem um sistema genérico na tradição simulacionista, né, de GURPS, de Heroes, da Emon, ou até mesmo do meu sistema 2D mais 2D6. Ele é um sistema que é de foco completamente narrativista e é mais uma espécie de abordagem, ou seja, uma estrutura focada na resolução de conflitos ao invés de resolução de tarefas. O foco aqui é conflitos, a resolução de cena. As regras do Apocalipse World, elas, assim, elas me conquistaram para a igreja do Apocalipse porque elas oferecem um método simples para definir os elementos importantes de um jogo focado em história, né, ela requer pouco conhecimento prévio dos jogadores, eu já mestrei várias vezes os jogadores sem saber nada, em termos de sistema de gênero e elas funcionam muito bem, né, e inclui um sistema de resolução robusto, né, focado na criação de jogo, na criação da ficção de jogo, e um sistema que orienta o mestre como conduzir uma história criada coletivamente e como trabalhar com seus jogadores de maneira produtiva para um jogo de RPG. Os movimentos, né, que tem no Apocalipse World, eles são uma abordagem simples para resolver conflitos, para resolver cenas, e para focar a história para ir para um lado ou para o outro, né. Os movimentos, eles são ações desencadeadas na ficção do jogo ou em um contexto definido, cuja resolução leva a história adiante, geralmente através do conflito ou, e mantém, seguindo o fluxo da narrativa, né. Apocalipse World, assim como os demais jogos PBTAs, ou Powered by the Apocalypse, né, o foco aqui está na criação da história, na ficção do jogo, entender o gênero, então você vai jogar Apocalipse World, pede para o pessoal assistir uns Mad Max, assim, uns filmes pós-apocalipse para entrar no clima, porque o jogo, como o jogo é uma conversa, um diálogo, né, o trabalho dos jogadores é entrar nesse universo, entrar nos seus personagens, descrever o que os seus personagens fazem e o que eles querem, existe muita imersão num jogo de Apocalipse World, né, é um jogo altamente imersivo e que promove uma espécie de jogo mais, que a gente chama de mais naturalista, ou seja, os jogadores, eles podem jogar, mesmo sem conhecer as regras, basta incorporar os personagens que eles estão fazendo que as regras vão acompanhar essa atuação, né. O mais legal é que, por causa do jeito que as regras são colocadas e como a criação é coletiva, os jogadores ficam mais proativos, o que facilita o trabalho do mestre. É só dar uma olhada nas minhas Nitro Sessions, vocês vão ver isso, nas Nitro Sessions que eu uso o 2D6 World, que é PBTA, vocês vão ver isso claramente. Os jogadores é que fazem a narrativa andar, né, porque o foco é a narrativa compartilhada. E os jogadores, eles contribuem com detalhes do cenário, além dos antecedentes dos seus personagens e tudo aquilo que envolve os seus personagens. No caso de Apocalypse World, o mestre, a maestrina do jogo, ele assume um papel superficialmente tradicional. À primeira vista, pode parecer com aquele mestre tradicional, né, representando todos os NPCs, os personagens coadjuvantes, apresentando as ameaças, descrevendo o mundo, etc. Mas as regras, eles incentivam o mestre a ter uma postura reativa, seguindo as consequências das ações dos jogadores para lançar novos obstáculos, novas ameaças ou outros elementos complicadores para os personagens dos jogadores. O improviso está muito dentro e o mestre, a gente fica esperando o que os jogadores vão trazendo para julgar em cima, ao invés de ficar forçando uma história em cima dos jogadores. Uma boa parte do papel do mestre Apocalypse World é fazer com que o jogo fique mais imersivo, né, a gente fica oferecendo descrições e você até mesmo aborda os jogadores pelo nome dos personagens deles, né, porque o foco é exatamente na imersão. Os atributos de Apocalypse World também são diferentes do que a gente está acostumado em outros RPGs, né. A gente tem Apocalypse World, por exemplo, os personagens têm um atributo chamado frio, que lida com autocontrole, manter a calma. O atributo rígido, relativo à força física, violência, impulsividade. O atributo quente, que é a aparência, o carisma, a atração. O atributo afiado, que é relativo à percepção, a raciocínio. E o meu atributo favorito, que é o bombril, que é um atributo que se chama esquisito, que é relacionado à paranormalidade, à intuição. Tudo que foi esquisito, assim, você joga nesse atributo. Esses atributos, eles variam de menos 3 até mais 3, e você rola 2D6 e soma atributo, e é isso aí. E aí você vê o resultado. Tem também um outro atributo chamado HS, que é relacionamentos, que é a história que cada personagem tem com os outros personagens. E que esse atributo, essa ligação entre os personagens, é criada em conjunto na seção 0, que é a primeira seção onde a gente cria os personagens e cria o cenário onde a gente vai jogar o jogo de Apocalypse World. O HS, ele indica o quão bem os personagens se conhecem e o quanto cada um sabe da vida do outro, porque Apocalypse World é um jogo de treta. Toda hora tem que rolar treta. Treta entre os protagonistas, entre os jogadores, treta com os coadjuvantes, é muito legal. Cada atributo tem um valor de menos 3 a mais 3, mas a maioria varia de menos 1 a mais 2, e você vai evoluindo, o personagem vai subindo esses atributos. Mas o que realmente mesmo foca ou doi demais da igreja do Apocalipse são os movimentos. Os movimentos são essas ações especiais que são ativadas, ou acionadas, ativadas em pontos específicos da ficção do jogo, à medida que você vai julgando. Os movimentos foram feitos para simular todas as tarefas ou conflitos possíveis, todos os conflitos, não tarefas, conflitos possíveis, mas naqueles momentos que as ações do personagem realmente importam. Quando não importa, o personagem simplesmente fez o que ele queria fazer. Mas na hora que vai importar, que vai mudar a história, a gente ativa o movimento. O movimento direciona a ficção do jogo, que é a história sendo criada coletivamente, para situações e conflitos mais relevantes para o objetivo do jogo. No caso de Apocalipse World, os conflitos de sobrevivência em um mundo estilão Mad Max. Quando o contexto de um movimento aparece na ficção do jogo, como, vou dar aqui um exemplo para vocês verem, tem um movimento chamado Agir Sob Pressão, que você vai rolar os dados toda vez que tiver que agir sob pressão, que é fazer alguma coisa em uma situação de perigo. Por exemplo, você está lá correndo, você tem que saltar um carro queimado, ou se esconder num buraco, enquanto tem um monte de mutante mandando bala, metralhando na sua direção. E aí, o que vai acontecer no final dessa cena? Você pede para o jogador, o jogador ativa esse movimento Agir Sob Pressão, o jogador rola 2D6 e soma com um atributo, provavelmente aqui vai ser o atributo quente, para ver o que acontece nessa cena. A resolução é sempre de um conflito de uma cena, e não de uma tarefa. Então, é o conflito, é fechar a cena. O conflito aqui, nesse caso, seria será que eu consigo escapar com a vida desses mutantes? Não importa o que você vai fazer isso na ficção do jogo. Não é desviar da bala, pular o trem, não. É fechar esse conflito inteiro. E esse teste é muito simples. Você rola 2D6 no Apocalipse World e soma com o atributo relacionado ao movimento que foi ativado, que é essa ação específica, num contexto específico. Se o resultado for 10 ou mais, aí que é o lance, né? Se o resultado for 10 ou mais, você teve um sucesso total, né? Que o seu personagem, o que o seu personagem queria fazer, queria fazer nessa cena, é como ele quis. Então, rolou 2D10, você escapou da metralhação e entrou, pulou o carro e entrou dentro do buraco. Se o resultado for 7 ou 9, você tem um sucesso parcial. Se o personagem faz o que você queria, mas tem um preço, tem uma consequência negativa determinada pelo mestre. Então, ah, você consegue entrar no buraco, mas você rasga o seu braço todo e tá lá sangrando, a beça, alguém, um anjo, vai ter que te ajudar. Se o resultado for 6 ou menos, você teve uma falha. Se o personagem fracassa, sofrendo uma consequência negativa determinada pelo mestre. Então, você tenta pular o carro, mas você tropeça, cai, toma 3 tiros, mutante pega, te prende, agora você tá preso na jaula lá, junto com os mutantes. Então, esse seria no jogo, né? Pra você ter ideia, né? O Apocalipse World tem movimentos que descrevem várias coisas. Então, por exemplo, você tem um movimento, né? Que é o partir pra cima, que é usado quando você vai usar a violência pra fazer algo, impedir que alguém faça algo, ou quando você vai se defender de uma ação violenta de outro personagem. A questão do movimento partir pra cima não é a violência como um fim em si mesma. O partir pra cima é usado pra alcançar um outro objetivo dentro da cena. Isso é o que quer dizer foco narrativista. Então, dessa forma, no Apocalipse Engine, né? Você vincula a mecânica do jogo com a intenção, né? O Apocalipse World, por exemplo, é um jogo que explora diversos modos de como a violência serve pra impulsionar uma história de sobrevivência pós-apocalíptica, estilo Mad Max. O foco sempre é a história. Assim, né? As regras do Apocalipse World Engine, identifica os conflitos básicos do gênero de sobrevivência que tá sendo emulado, né? E, nesse caso, né? O gênero pós-apocalíptico, ele orientando a ficção do jogo, que é a história, né? Pra se focar no tipo de história que a gente quer jogar, né? Essa estrutura dos movimentos, ela reflete o conflito apresentado na ficção do jogo e os possíveis pontos de virada na narrativa. Então, as regras, elas são feitas pra criar história. Eu falo que Apocalipse Engine é uma máquina de criar história. E, assim, você não desperdiça rolagem, você não faz nenhuma rolagem que não interfere na história. Você só rola quando o resultado vai alterar a ficção do jogo. O que é, pra mim, o resumo de foco narrativista, né? O resultado dos testes são impulsionados pelo que é mais interessante pra ficção de jogo. Ou seja, pro que faz mais sentido dentro do contexto do jogo. Outra consequência, né? A consequência básica disso é que você não tem ação descartável. Essa estrutura de sucesso total, sucesso parcial e falha, faz com que todas as falhas que aconteçam possam ter consequências de longo alcance, né? E tudo depende, tudo no Apocalipse World e no PBTA depende do jogador aceitar o risco de um teste. Todo teste tem o risco. O jogador sabe que quanto mais arriscada for a ação que ele quer fazer no jogo, pior vão ser as consequências negativas de uma falha ou de um sucesso parcial. E o melhor de tudo, né? É que o Apocalipse Engine, ele é completamente hackeável. O que gerou incontáveis derivados, né? Os famosos jogos PBTAs, como Dungeon World e muitos outros, né? O movimento que é bem específico do Apocalipse World, que é abrir a mente para a tempestade psíquica que permeia o mundo, que é essa misteriosa tempestade psíquica sobrenatural que foi a causa do Apocalipse e que é um mistério que a gente descobre à medida que vai julgando. E o movimento encerrar a sessão que é para subir personagem e tudo, né? Alguns desses movimentos são aplicáveis em inúmeras situações e ainda tem os movimentos específicos de cada personagem, de cada arquétipo de personagem que a gente vai ver daqui a pouco. O mestre ainda pode improvisar na hora um movimento customizável ou usar, agir sob pressão para tudo, né? O sistema do Apocalipse World é bem flexível, bem focado em narrativa, é por isso que eu adoro ele, é doido demais. Um outro elemento interessante do Apocalipse World são os playbooks, que são os manuais de personagem. Os playbooks ou manuais de personagem colocam o jogador rapidamente no papel do seu personagem e os movimentos dos manuais também já focam ou incentivam o foco do jogo, né? A criação dos personagens em Apocalipse World acontece dentro da primeira sessão, que a gente chama de sessão zero, que inclusive eu recomendo, tá jogando Apocalipse World, faz a sessão zero, que é para criar personagem e criar o cenário. Todas as regras que um jogador precisa saber para jogar estão contidas na ficha do seu personagem, nesse manual de personagem, que é uma ficha de referência imediata. Você pode baixar da internet, você pode imprimir do livro, você não precisa consultar nada para criar a personagem Apocalipse World, você simplesmente segue as instruções das fichas. Você pode pegar e distribuir a ficha para os jogadores, começar a jogar e ir pau-pereira, não precisa ler regra nem nada, o Messi tem que saber, lógico, né? Mas jogadores não precisam, então, cara, é um joguinho rapidinho, você pega e está jogando. Um detalhe legal da tradução brasileira, da Secular Games, que manteve do original do Vincent Peggy e Mega Bega, foi de traduzir para os pronomes femininos o nome dos arquétipos de personagens para Apocalipse World, que eu achei sensacional, doido demais, a gente está acostumado a ser tudo em masculino, aqui é tudo em feminino, que é para deixar as jogadoras mais confortáveis para jogar esse joguinho que é massa velho pra caramba. Então nós temos vários personagens, como a Angelical, que é a especialista em medicina de combate, em cura, em drogas para salvar vidas, você tem a Foderosa, que é os personagens fodões que fazem as coisas acontecerem, são excelentes no combate, excelentes no campo social, são líder natas, por exemplo, de fodona, é tipo a Furiosa, do Mad Max Fury Road, que ela é uma líder, ela é boa de combate, ela é boa no social, tem a Psycho, a Psycho, a Psico, que são os personagens estranhos, esquisitos, que tem poderes mentais, que vêem coisas que ninguém vê, manipula as pessoas com poderes mentais, você pode fazer em Apocalipse World, a pistoleira, que são personagens cruéis e violentos no jogo, guarda-costas, assassinos, mercenários, tem também a Chefona, que é a líder de comunidades, dona de terras, e dona de pessoas, por exemplo, o clássico de Chefona é a Tina Turner, do Mad Max 3, o Immortan Joe, do Mad Max Fury Road, é um tipão de chefão, tem um artista, que é tipo os bardos pós-apocalípticos, ou escultores e tudo, que preserva as belezas, preserva as artes, eles são manipuladores sociais, eles são negociadores, eles podem ganhar dinheiro com as suas artes e tudo, tem várias coisas que eles podem fazer, tem a motoqueira, que é a líder de gangue, sobre duas rosas, ela anda com um monte de gangue, comanda um monte de capanga, tem a pilota, que possui um carro, pode ter um carro, pode ter tanque, um helicóptero, e que transporta os outros para cima e para baixo, tipo o Mad Max, o Mad Max seria tipo uma espécie de piloto, que ele tem um carrão, tem a charlatã, que são os líderes de cultos religiosos, manipuladores, mestres do social também, tem a maestrina, que são as donas de bordéis, de cassinos ilegais, ou donas de arenas ilegais, como aquele apresentador do filme, do Thunderdrome, do Mad Max 3, a gênia, que são as mecânicas e genhoqueiras, e que possuem habilidades ligadas a várias áreas de conhecimento, tem muitos outros manuais personagens, você pode achar na internet extras, e você mesmo pode criar os seus manuais de personagens, e é isso que é esse joguinho doidemais, você simplesmente pega o manual de personagem, pega e começa a jogar. Então é por isso que eu gosto pra caramba do Apocalipse World, recomendo, é a base do meu sistema 2D6 World, que eu estou trabalhando, estou criando também um jogo Steam Runners, e é o 2D6 World que eu estou usando pra jogar Legião World, eu chamo de Legião World, aqui nas minhas Nitro Sessions, a minha campanha de Legião, eu estou usando o Apocalipse Engine, que é focado em narrativa, e é doidemais. E esse é aquele joguinho que, se resumindo uma frase, que é jogar pra ver o que acontece. Então, joga Apocalipse World pra ver o que acontece no mundo de sobrevivência pós-apocalíptica, é um jogo sensacional, de leitura obrigatória pra quem curte RPG narrativista, quem gosta de RPG, quem curte design de jogos também, recomendo, e fica aqui a recomendação, lançado pela Secular Games, você pode comprar versão física ou versão em PDF. E é isso aí por hoje, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, eu trouxe aqui esse meu joguinho favorito, que eu adoro, o Apocalipse World, que eu recebi, né, a versão física, então resolvi fazer esse vídeo, já tem o outro, tem o NitroCast sobre o Apocalipse World também, que eu falo mais. Fica aí o convite pra vocês visitarem o Nitro Dungeon World, que é o meu blog de RPG, que tem sistemas de RPG, agora tem o 2D10 Solo, que é um sistema de RPG para jogar sozinho, visita lá, daqui a pouco vou fazer um vídeo sobre ele, né, visite também o Nitro Blog, que é o meu blog de resenhas literárias, dicas para escritores, e onde eu posto meus contos e livros para download gratuito. Lembrando sempre, o Marchanzinho, né, eu trabalho com leitura crítica para escritores, para escritores de RPG também, trabalho com consulta narrativa, que é uma leitura crítica mais simplesinha, mais baratinha, mais rápida, né, e com aulas particulares para escritores, onde eu analiso os manuscritos, onde a gente conversa sobre roteiria, roteiro, e eu coloco as minhas observações, sugestões e dicas para reescritas e edições, além de te ajudar a melhorar na sua escrita de ficção. Basta entrar em contato, preços acessíveis. E para quem estiver interessado, eu também trabalho com aulas de inglês por Skype, focadas em conversação, particulares, customizadas, né, dou aula também, às vezes usando até RPG, para todos os níveis, também a preços acessíveis, e conheça e se inscreva aqui no YouTube no canal Melhor o Seu Inglês, que é o meu canal aqui no YouTube com dicas diárias de inglês e mais de 900 videoaulas de inglês para você aprender inglês sozinho, porque ser inglês não tem jeito, né, de, é o melhor jeito de você crescer no RPG sabendo inglês. E fica aqui o grande abraço do Newton Nitro e aguarde o meu romance Marca da Caveira, o primeiro volume da trilogia Legião, uma saga de fantasia medieval, sombria e adulta, feita para o cenário de, para jogos de RPG de fantasia medieval, Legião, a Era da Desolação, da editora Buró Brasil, a antiga editora Redbox. E, esse livro, Legião, o cenário Legião, que eu escrevi junto com o Antônio Pop, A Era da Desolação, já está à venda. É uma caixa maravilhosa. Compre já a versão física na loja da Buró Brasil ou a versão digital no site Dungeonist. E vamos jogar RPG, pessoal, vamos jogar Apocalipse World, porque Apocalipse World é doido demais. Até o próximo Nitro Dungeon. E o próximo Nitro Dungeon at glow. E o próximo TV é gustaría ver o que E a ver! Eu jamais ver o próximo à face à oração digital euitor? Bate a بن Repeio